Sinto quieto vai tomar, vai tomar, vai tomar Sinto quieto vai tomar, vai tomar Mas toma, a peça da dentro, toma A peça da morte, toma Bata na droga, toma Surra de pirô Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Eu quero te bater de frente, 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 frente A peça da dentro, toma A peça da morte, toma Eu vou te fazer Tchau, tchau.